Estamos ao vivo pelo Facebook na página do Eberson dos Santos. Então pega o telefone aí, vai na página do Eberson dos Santos, compartilha essa live pra mostrar pra todo mundo que não tá aqui o que eles tão perdendo. Eles sorrindo e vendo. Dá um alô pra galera aí, dá um alô aí. Dá um alô pro Facebook aí, faz assim. Dá um alô, geral! Dá um alô, geral! Vai, mocão! Dá um alô, geral! Tchau, tchau! Vídeo! 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 Vídeo!